No vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo entre a Canon SL3 e a Canon T7+, ou T7 Plus. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista de Resultados. Aqui nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeos. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve que tem muita coisa legal aqui no Conquista de Resultados. Perfeito, então o pessoal procura bastante aí câmeras semiprofissionais, tanto para trabalhar com fotografia, como para produzir vídeos, seja como filmmaker ou até mesmo produção de conteúdo para o YouTube. E o pessoal normalmente quer uma câmera de entrada que caiba no bolso em termos de preço e que também tenha bons recursos. E normalmente o caminho que o pessoal percorre é ir lá na loja oficial da Canon e lá o pessoal vai encontrar três câmeras DSLRs de entrada. Vai encontrar a Canon T100, vai encontrar a Canon T7+, ou T7 Plus, que eu vou explicar no final do vídeo porque ela ganhou esse nome de T7+, e vai encontrar a Canon SL3. E aí o pessoal, quando ver essas três opções, fica na dúvida sobre qual delas comprar. Então nesse vídeo eu vou pegar dois desses modelos, a Canon SL3 e a Canon T7+, ou T7 Plus, e vou fazer um comparativo entre elas. Esse comparativo vai ser semelhante aos outros comparativos de câmeras que eu já fiz aqui no canal, que você pode conferir os links aqui na descrição, onde eu pego característica por característica de cada câmera e comparo lado a lado. E à medida que uma câmera ganha numa determinada especificação ou numa determinada característica, eu vou lá e pontuo aquela câmera como sendo vencedora. E quando as duas câmeras apresentam características iguais, eu coloco um sinal de igual, dizendo que elas então se equivalem ou são semelhantes naquele tipo de especificação ou característica. No final eu indico a câmera para vocês que apresenta mais vantagens, ou seja, que tem as melhores características técnicas para que você possa escolher entre uma e outra. E acompanhe esse vídeo até o final, porque lá no final eu vou explicar para você por que a antiga câmera Canon T7 agora é chamada pela Canon lá na loja da Canon como Canon T7+, ou Canon T7 Plus. Vamos então a comparativa entre a Canon SL3 e a Canon T7+, ou T7 Plus. Vamos lá! Iniciando então a nossa apresentação, vamos começar falando sobre o nome técnico que essas câmeras recebem em outros países. Então a SL3 lá na Europa é conhecida como 250D, enquanto que a T7 é conhecida como 2000D. Muito bem, uma vez conhecidas essas diferenças de nomes que existem aí dessas câmeras em outros países, vamos falar então de processador, que é o cérebro das nossas câmeras. A Canon SL3 utiliza o processador Digic 8, enquanto a Canon T7 Plus, ou T7+, utiliza o processador Digic 4 Plus. Bom, há uma grande diferença de tecnologia entre esses dois processadores. A começar que o Digic 8 foi lançado no ano de 2019 e ele equipa câmeras mais modernas como a M50, a M6 Mark II, a 90D e as full frames IOS RP e IOS R, que são as câmeras bem modernas da Canon. Já o Digic 4, que equipa a Canon T7 Plus, ele é do ano de 2010 e está embarcado em outras câmeras mais antigas como a T3i, a T6, etc. Então nesse quesito processador, nós temos um ponto para a Canon SL3. Seguindo adiante, vamos falar de sensor. Ambas as câmeras são de sensor APS-C e ambas as câmeras entregam resolução de foto de 24.1 megapixels. Porém, a Canon SL3 tem um sensor de tecnologia mais atual e, combinado com o processador, vai te entregar uma imagem melhor. Portanto, nesse quesito sensor, a Canon SL3 ganha o ponto, leva o ponto. Seguindo adiante, podemos falar das lentes. Ambas as câmeras vêm equipadas com a lente do kit, a famosa lente 18-55. Porém, existem algumas diferenças entre elas. Na Canon SL3, você vai encontrar uma lente 18-55 com aberturas de 4.0 até 5.6. 4.0 em 18mm e 5.6 em 55mm. E vai ter uma lente estabilizada e com o motor de autofoco STM, que é um motor mais silencioso, principalmente quando a câmera está tentando fazer o foco. Já a nossa T7 Plus, ela permanece com o mesmo kit da T7. Ou seja, a lente 18-55-2, que tem aberturas 3.5 até 5.6, é uma lente estabilizada, mas é uma lente que não opera no sistema STM. Ou seja, é uma lente um pouco mais barulhenta. Então, nesse quesito lentes, o ponto vai para a Canon SL3. Passando adiante, nós vamos falar então de foco. Ambas as câmeras possuem 9 pontos de foco para você fazer a sua fotografia. Não é muito, mas já é o suficiente para você conseguir fazer boas fotos. No caso da SL3, ela conta com o sistema de foco Dual Pixel Autofoco. Que é esse sistema de foco que rastreia o seu rosto enquanto você está tentando fazer a fotografia ou até mesmo em vídeos. Esse sistema é bem legal porque mesmo que você se movimente, o sistema de foco da câmera vai ficar acompanhando o seu rosto, fazendo com que você fique em foco a maior parte do tempo. Além disso, a SL3 conta em fotografia com o sistema de detecção ocular no foco. Ou seja, o sistema Eye Detection. O que faz com que quando você estiver tentando focar uma pessoa, vai aparecer no olho daquela pessoa um quadradinho bem focado no olho, que é exatamente aquilo que você precisa para tirar uma boa foto, principalmente foto de retrato de uma pessoa, que fica bem legal. Então, nessa questão de foco, o ponto vai para a Canon SL3. Seguindo adiante, vamos falar de ISO. A Canon SL3 possui um range de ISO que vai de 100 até 25.600, que pode ser expansível até 51.200. Enquanto a T7 Plus, só de 100 até 6.400, expansível até 12.800. Se você não conhece nada sobre ISO, sobre sistemas técnicos, aqui no canal, estou deixando na descrição um vídeo falando sobre ISO e como ele influencia na sua fotografia. Então, nesse caso aqui do ISO, nós temos um ponto também para a Canon SL3. Seguindo adiante, vamos falar de obturador. Nesse caso aqui, ambas as câmeras têm obturador com velocidade mínima de 30 segundos e também velocidade máxima de 1x4.000. E também, ambas as câmeras operam no modo bulb. Se você não sabe nada sobre obturador, dá uma olhada, uma conferida aqui nos links da descrição, onde eu tenho um vídeo aqui no canal falando tudo sobre obturador e como ele afeta na sua fotografia. Então, nesse caso aqui, em obturador, nós temos um empate entre a Canon SL3 e a Canon T7 Plus. Seguindo mais à frente, em termos de disparos contínuos, nós temos aí 5 quadros por segundo na Canon SL3 e 3 quadros por segundo na T7 Plus. Os disparos contínuos vão ser úteis, principalmente naquelas fotografias que você quer fazer, onde o seu objeto, o seu assunto está em movimento. Então, fotografias de esportes, crianças brincando, correndo, os disparos contínuos vão influenciar bastante. Então, quanto mais disparos contínuos uma câmera tiver, melhor vai ser para fotos em movimento. Então, neste caso aqui, nesse quesito, o ponto vai para a Canon SL3. Indo mais à frente, vamos falar de resolução de vídeo. Aqui é onde a Canon SL3 se destaca bastante, porque ela tem aí um 4K a 24 quadros por segundo, que tem aí um asterisco, onde eu vou falar algumas ressalvas desse 4K. Tem Full HD a 60 quadros, 30 quadros e a 24 quadros por segundo. E ela filma também em HD a 60 quadros e 30 quadros. Já a T7 Plus filma apenas em Full HD a 30 quadros por segundo, 24 quadros e em HD a 60 quadros e 30 quadros. Então, nesse quesito aqui, resolução de vídeo, a SL3 está ganhando e se destaca bastante. Vamos falar um pouco sobre o 4K da SL3, que parece ser um grande atrativo, porém tem algumas limitações. Vejam elas aqui. No 4K, a Canon SL3 vai perder aquele foco dual pixel, que eu comentei com vocês aí no início do vídeo, que é aquele que rastreia o rosto da pessoa. Também, na maioria das vezes, para você conseguir o foco em 4K com a SL3, você vai ter que utilizar o foco manual. E também no 4K, a imagem na SL3 fica muito cropada. Cropada é assim, bem aproximada. É como se tivesse dado um zoom no rosto da pessoa. Então, acaba ficando inviável, por exemplo, você fazer vídeos do tipo esses vídeos do YouTube, que você tem que ficar na frente da câmera falando. Então, o 4K vai ser viável apenas para aqueles close-ups. Ou seja, você está num parque, por exemplo, você vê uma ave e você quer fazer uma gravação dessa ave e não quer chegar muito perto dela, você pode até colocar em 4K que vai dar uma espécie de zoom naquela ave e você vai conseguir, então, registrar o momento. E a Canon SL3, apesar de ter o 4K, ela não tem o 4K a 30 quadros por segundo e nem a 60 quadros por segundo. Então, basicamente, o 4K da Canon SL3 é um 4K, digamos assim, apenas para teste. Ele não é verdadeiramente útil. Mas, fechando esse quesito aqui, resolução de vídeo, o ponto vai para a Canon SL3. Passando para frente, vamos ver que ambas as câmeras possuem um viewfinder, né? Esse visor óptico, que é um visor óptico com 95% de cobertura. Eu sempre coloco esse quesito do viewfinder nas minhas apresentações, porque muita gente acha que isso não tem importância, mas tem uma importância muito grande, principalmente em fotografia, em dias muito claros, você precisa de um viewfinder para fotografar. Porque nem sempre você vai ter aí na sua câmera nitidez no seu visor LCD quando você estiver fotografando. Então, o viewfinder é um elemento bastante importante aí. Nesse caso aqui, ambas as câmeras ficaram empatadas. Vamos falar então agora de visor LCD, já que apenas a Canon SL3 tem um visor articulado de 3 polegadas, que é totalmente touch e tem uma resolução de 1 milhão e 40 mil pontos por polegada. Já a Canon T7 Plus tem um visor fixo de 3 polegadas, que não é touch e de resolução bem menor, de 920 mil pontos por polegada. Então, nesse quesito visor LCD, o ponto vai para a Canon SL3. É bem legal ter um visor articulado numa câmera. Seguindo adiante, nós vamos falar então de conectividade. A Canon SL3 você tem aí Wi-Fi, você tem Bluetooth e tem NFC. Além disso, você pode controlar a sua câmera pelo smartphone. Ou seja, se você tiver um smartphone, você tem controle aí pelo aplicativo da Canon total da câmera. Podendo disparar fotos, iniciar gravações, mudar a resolução da sua câmera. Enfim, fazer o controle total da sua câmera pelo smartphone. Já a Canon T7 Plus, você vai ter apenas o Wi-Fi e o NFC. Ela não tem Bluetooth, o que pode fazer falta para algumas pessoas. Então, nesse quesito conectividade, o ponto vai para a Canon SL3. Ainda sobre conectividade, mas aí no caso é de conexões e botões. Nós vamos ver que a Canon SL3 tem a famosa e querida por todos, entrada de microfone externo. Então, se você quiser ligar no microfone, colocar no microfone externo aí na sapata da sua Canon SL3 para melhorar o seu áudio, você vai ter essa condição, porque ela tem entrada para microfone externo. A Canon SL3 também tem uma saída de HDMI, que é uma saída de HDMI limpa, que é um quesito bem legal, que é uma característica bem legal para quem quer fazer lives. Se você quer saber mais sobre o que é uma saída HDMI limpa, e também se você quiser saber como é que você faz para ligar a sua DSLR no seu computador e transformá-la numa webcam para você fazer live, aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu estou deixando aí o link de um vídeo aqui no canal, onde eu mostro como transformar a sua DSLR numa webcam para fazer lives, que faz parte de uma série de vídeos aqui do nosso canal, perfeito? Um outro quesito de conectividade entre as duas câmeras é a saída USB, que ambas as câmeras possuem, e também a possibilidade de você conectar um controle remoto ou um temporizador para fazer timelapse, que no caso aí somente a SL3 tem. Bom, nesse quesito aqui dessas conexões de entradas e saídas, nós vamos dar um ponto bem grande aqui para a Canon SL3, que ela permite aí muito mais conectividade para você nessa questão de conexões, perfeito? Seguindo adiante, vamos falar então de pesos e dimensões. A Canon SL3 pesa 449 gramas, enquanto a Canon T7 Plus, 475 gramas. E aí, pelas medidas que você está vendo aí, a Canon SL3 também é ligeiramente menor. Essas medidas e pesos que eu passei aí são da câmera somente o corpo, sem a lente, perfeito? Bom, olhando então esse quesito de pesos e dimensões, a Canon SL3 leva vantagem. Passando adiante, vamos falar do quesito bateria. Nesse caso aqui, a Canon SL3 é equipada com a bateria LP-E17, enquanto a Canon SL3 é equipada com a bateria modelo LP-E10. No caso da SL3, a bateria permite que você consiga fazer até 1.070 disparos utilizando o viewfinder, ou seja, você vai estar com o visor LCD desligado e uma utilização média do flash. Já a Canon T7 Plus só consegue fazer 500 disparos aí com uma carga da bateria. Então é bem menor, é praticamente a metade da Canon SL3. Se você quer saber sobre duração de bateria, sobre o que influencia em uma bateria para que ela dure mais ou dure menos, também tem um vídeo aqui no canal. É só clicar aí na descrição que tem um vídeo falando tudo sobre baterias e até mesmo um vídeo que eu tenho sobre cartões de memória. Então nesse quesito bateria, o ponto vai também para a Canon SL3. Seguindo adiante, vamos falar então de flash. Ambas as câmeras têm um flash embutido com alcance aí de 5 metros. Então nesse caso aí, ambas as câmeras estão empatadas. Bom, aproveitando esse assunto de flash, é aqui que eu vou falar para vocês a diferença que existe entre a Canon T7 Plus e a Canon T7, que era vendida anteriormente na loja da Canon. A Canon T7, sem o Plus, a antiga, entre aspas, Canon T7, ela era uma câmera que possuía o flash embutido. Porém, essa câmera não tinha esse contato central, que eu estou mostrando para vocês aí no detalhe, o contato central que tem na sapata de flash, que é esse pino bem no centro ali, que está faltando ali inclusive, está em preto ali, bem em destaque ali. Isso fazia com que a Canon T7 tivesse incompatibilidade com flashes de outros fabricantes, como flashes da Yangnu e da Godox. E aí, numa jogada de marketing muito estranha aí da Canon, ela lançou a nova Canon T7 Plus, que agora tem aí, é compatível com os flashes, porque tem o pino central. Reparem aí no detalhe da propaganda da Canon, a sapata de flash com o pino central. Vou voltar aqui na T7, para vocês verem a diferença, T7 sem o pino central, e agora a nova T7 Plus com o pino central. Na verdade, não houve modificação nenhuma. A T7 e a T7 Plus são as mesmas câmeras, porém a Canon percebeu que o mercado estava reagindo mal, quando sabia que a T7 não tinha compatibilidade com flashes de outros fabricantes. Só era possível utilizar os flashes da própria Canon. Então, a Canon, então, resolveu usar no marketing, dizendo que era uma nova T7 Plus. Mas como nem tudo é perfeito, a SL3 também não tem o pino central na sapata de flash. A Canon deixou de fora também o pino central na Canon SL3. Vamos seguir adiante e falar, então, sobre preço, que é bem importante aí. Nesse caso aí, a Canon SL3 tem o valor de R$ 3.499, enquanto que a T7 Plus, o preço de R$ 2.399. Todos esses preços foram cotados no mês de novembro de 2020, na loja oficial da Canon. Lembrando que esse valor de R$ 3.499 para a Canon SL3 é para a Canon SL3 reembalada. Se você tem dúvida aí do que é um produto reembalado, se vale a pena ou não, olha aí na descrição que eu estou deixando um link de um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre produtos reembalados, principalmente se eles forem do fabricante, como no caso da Canon. Então, nesse quesito preço, a Canon T7 Plus leva a vantagem. Bom, visto então todas essas especificações de ambas as câmeras, vamos ver então qual é a câmera que leva mais vantagens, que vai te entregar mais. A câmera que vai te entregar mais, aquela que vai ter mais vantagens, com certeza vai ser a Canon SL3. Em todas essas especificações ou essas características que eu estou mostrando para vocês aí na tela, é um total de 10 características aí bem interessantes, que fazem da SL3 uma câmera bem melhor que a Canon T7 Plus ou T7 Plus. Perfeito, então agora presta atenção no recado que eu vou deixar para você aqui. Aqui no final do vídeo, eu estou deixando um link para duas playlists bem legais aqui do Conquista Resultados. Uma chamada Guia de Fotografia para Iniciantes e a outra a playlist de melhores microfones para você gravar vídeos. Dá uma conferida aqui nas telas finais e também na descrição que tem esse material aí que é bem legal, que você pode maratonar de forma totalmente gratuita. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.